Fala família! Tudo verde, né? Tudo mais tranquilo com vocês. Tem novo episódio de Patrick aí na balada. Vamos falar sobre isso, então fiquem comigo até o final. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores. Você também pode acompanhar em tempo real ali o resultado do jogo que você quiser, já que começou o Campeonato Brasileiro, né? E também saiba que o aplicativo do OneFootball é totalmente gratuito e você pode ter aí no seu celular conectado a uma internet, no seu computador conectado à internet, totalmente de graça. Então baixem agora mesmo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Belezinha? Aproveita, amigo, que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, gente, é muito importante todas essas etapas, não vai custar nem um real pra você. Eu sei que, né, hoje o dia no Palmeiras foi bem conturbado, a gente vai falar sobre isso, mas essas etapas vocês ajudam o canal aqui a continuar firme e forte. Daqui a pouquinho, até umas 8 horas da noite, né, eu estarei fazendo uma live lá no Instagram. Vou deixar o arroba do meu Instagram aqui, porque muita gente me cobra pra que eu faça as lives no Instagram. Então eu vou pra lá conversar, bater um papo com vocês, aguardo você que não me segue e começa a seguir lá pra gente participar dessa live junto. Belezinha? Então vamos lá, gente. Acabou de sair aí um novo vídeo, tá? Mas agora é do Patrick de Paula, falando que ele não estava em uma balada clandestina, que ele estava em um restaurante com a namorada, com a família, que ele estava seguindo todos os protocolos, enfim. Eu vou deixar o vídeo dele aqui, tá? Vou deixar o vídeo dele aqui pra vocês assistirem. Logo após eu vou mostrar que ele mentiu. E a gente vai falar sobre. Eu não sou a justiceira, eu não sou a dona da verdade, né, eu não sou a melhor pessoa pra ficar dando lição de moral em ninguém, mas eu quero sempre a verdade. Eu quero sempre a verdade. Vocês sabem que eu sou muito verdadeira, até às vezes até demais. Então eu tenho que passar a informação pra vocês. Vou deixar o vídeo do Patrick, após você assistir o vídeo do Patrick, não vai embora que tem mais. Belezinha? Aqui é o Patrick, vim aqui me posicionar pelo corrido que aconteceu ontem. Ontem falaram muitas coisas, que eu estava em balada clandestina à madrugada, e eu não estava em balada clandestina, eu estava no restaurante com a minha namorada e com o pessoal de amigo meu. E ontem eu estava no local, eu na hora pra ir embora, eu fui pagar, e o caixa estava muito cheio. Eu preferi voltar pra não ficar na aglomeração, porque eu estava no protocolo, usando máscara, álcool em gel, estava fazendo tudo certo. E esperei um pouco pra desvaziar, pra eu poder sair. E quando eu saí, tinha um grupo de pessoas lá fora que falaram bastante coisa, que podia machucar familiares ou qualquer outras pessoas. e eu já agradeço desde já o segurança que me ajudaram, que puderam me dar todo apoio e poder sair dessa. E também queria mandar um recado pra todos que estavam lá, que não é assim que se resolve as coisas, não é assim que se resolve na violência, eu sou muito contra a violência, e já quero deixar bem claro que tudo se resolve na conversa, que acaba essa violência, que acaba com tudo isso. Bom, gente, vocês assistiram o vídeo do Patrick, bem diferente, tirou o cabelinho louro, pintou de preto, falando que ele não estava em uma balada, que aquilo lá era um restaurante, que ele estava com a família. Ele começa mentindo, porque hoje de manhã, a própria assessoria do Patrick postou uma nota se desculpando, e tudo mais, e falando que ele estava sim num bar. Então, na nota oficial era bar, agora já é restaurante. E um detalhe, se realmente o Patrick não era, não era uma balada, não era um bar, não era uma balada clandestina, por que você esperou até agora para se pronunciar? Fizesse igual o Rony, o Breno, o Gabriel, o menino, que se pronunciaram, dizendo que era mentira, que eles não estavam. Inclusive, no meu vídeo de manhã, eu deixei bem claro, Palmeiras, você precisa apurar se isso é verdade. Deles nós não temos provas, tá? Nós tínhamos prova, vídeo do Patrick, deles não. Então, o Palmeiras tinha que apurar, foi apurado, o Rony disse que estava na igreja, enfim, eles realmente não estavam na balada, porque não tem nenhum vídeo, então, desde que prova ao contrário, eles estão falando a verdade, né? E fico feliz em saber disso, até porque o Rony, inclusive, renovou com o Palmeiras até 2025, me sinto um pouco mais aliviada em saber que esses jogadores, no momento, tem um comprometimento com o Palmeiras. Voltando no Patrick, Patrick, eu falei, eu não sou dona da verdade, eu não sou ninguém aqui, né? Eu só apenas dou a minha opinião, mas não precisa mentir, é só assumir o erro e já era, né? Eu errei, me desculpa, isso não vai mais acontecer, você é novo, você tem tudo pra ter um futuro brilhante, porque a gente sabe que você é um bom jogador, só que não precisa mentir, tá? Ele não estava em um restaurante com a família, ele estava em uma balada, tá rolando um vídeo aqui, inclusive do DJ, é DJ, deixa eu procurar o nome do DJ, antes deixa eu colocar o... porque eu não posso colocar o vídeo aqui, eu vou ter que mostrar do meu celular, senão pode pegar direitos autorais e esse vídeo, né, ser derrubado. Então eu vou mostrar aqui rapidinho que o DJ que estava ontem tocando nesse lugar postou, tá gente? Dá uma olhadinha aqui pra você dizer se isso aqui é um restaurante. Inclusive os créditos eu dou para Palmeiras todo dia, foram eles que postaram, e também o Pepe, que postou inclusive o nome do DJ, é DJ Samuk, se eu não me engano, que estava tocando na balada ontem, então se você for no Instagram e pesquisar lá DJ Samuk, você vai encontrar o Instagram dele e vai ver o nome do bar, né, que ele estava, onde ele se encontrava e que realmente era assim, um lugar de aglomeração, inclusive no vídeo tem um outro também, estão todos sem máscaras. Eu só não entendo o porquê da mentira, né, não adianta falar que estava jantando com a família, não adianta, é só assumir o erro e acabou, o torcedor de Palmeiras só quer isso, pede desculpa e bola pra frente. Como eu falei, dentro de campo tem bola, né, a gente sabe que é um jogador promissor, só que, ó, o Gabigol outro dia foi pego num cassino, disse que estava num restaurante, né, disse que estava jantando. Lucas Lima disse que também estava num restaurante, agora pronto, é pego numa aglomeração, na balada, virou restaurante? Gente, é só ser sincera, errei, caramba, quem nunca errou, eu já errei várias vezes, quantas vezes aparecia aqui, gente, desculpa, eu errei, passei uma informação errada, me desculpa por aquilo que eu falei, é simples, eu acho que pedir desculpa tem que ser sincero, não mentir, pra ter que você foi pego na mentira, na mentira, e desde que me provem ao contrário, desde que ele mostra que ele não estava nesse lugar, porque além desses vídeos, tem duas pessoas que eu sigo aqui no Twitter, que inclusive esqueci, o Tiago Galhardo, tá, eu acompanho ele bastante, ele tem um bar ali na, na rua, Palestra Itália, com a Turiaçu, a Turiaçu ali, né, inclusive já fui lá, gente boa demais, já fiz uma gravação de um vídeo lá, e o irmão dele também, o chefe Danilo, eles moram na rua, tá, na rua do acontecido, em Tatuapé, se eu não me engano, e eles falaram que inclusive, né, existe uma balada clandestina ali, que sempre está lotada de carros, enfim, não adianta mentir, só falar a verdade, entendeu, não adianta, então, Patrick, postou esse vídeo, mentiu, tá, que já descobrimos aqui a mentira, sinto muito, sinto muito de verdade, gente, isso me deixa muito triste, muito triste, porque era só assumir o erro e já era, é como eu falei, um jogador que tem potencial, cara, e se ele chega apenas na humildade, me perdoa, gente, eu estava muito errado, me desculpa mesmo, acabou, não precisa mentir, gente, ah, você acha que a torcida não ia atrás? Você acha que a torcida não ia descobrir, né, se fosse um restaurante mesmo, não tinha tudo isso de gente dançando, não tinha DJ, porque eu nunca fui num restaurante que tem DJ, se alguém me conhece, se alguém conhece um restaurante que tem DJ, balada junto, vocês me apresentem aí, porque eu sou inocente e não conheço, tá, então, é complicado, mas eu vou deixar pra vocês, deixar a opinião de vocês, porque tudo que eu falo, vocês me atacam, eu repasso uma informação, e vocês me atacam, né, eu estou tentando mostrar a verdade pro torcedor, porque são sete horas da noite, até o Patrick se pronunciou, demorou o dia inteiro, estava pensando no que falar, na mentira que ia inventar, se pronunciou, e o Gagliotti, e o presidente, veio a público, falou sobre isso acontecido, com o Patrick, com o Lucas Lima, postou uma notinha oficial lá, igual postou pro Lucas Lima, que ele seria, o Patrick teria multa, né, e que seria afastado por tempo determinado, que a gente saberia que isso ia acontecer, mas eu queria ver o presidente falando, olha, isso no Palmeiras não vai mais acontecer, aqui tem comando, peço desculpa por esse acontecido, enfim, eu queria ver as palavras da boca dele, dele e do Anderson Barros, dele e do Anderson Barros, e ninguém se pronunciou, né, a gente tem que vir aqui, a gente tem que falar as duas versões, a gente fica aqui, em quem acreditar, o torcedor fica com cara de palhaço, mais uma vez, e o presidente lá, na boa, deixa a opinião gente, o que que você achou, né, vocês acham que é verdade do Patrick, que ele mentiu, eu mostrei o vídeo do Patrick, e mostrei o restaurante, tirem suas conclusões, tamo junto família, a gente se vê no próximo vídeo, vejo vocês daqui a pouco lá no Instagram, até mais, avante, palestra.